beleza tudo bom minhas lindas quem já levantou animada para começar a semana frio tá já fiz meu exercício aqui as pernas já tá gritando as panturrilhas nem se fala mas é bom né manter o corpo movimento já tô toda suada tá frio porém como eu fiz exercício tô até aquecida soando muito bom dia para vocês viu na semana seja abençoado tá cheio de notícias boas e se eu desejo para minha vida para a vida de vocês só coisas boas tá beijo minha caminhada tá lindezas aqui agora vou caminhar uns 20 minutos e aí vou passar no mercado para ir embora agora já oito e vinte é o momento de ir embora para casa quase chegando gente minhas comprinhas então ao todo é quase uma hora fazendo atividade né porque nessa uma hora eu andei pra caramba né já cheguei em casa já tomei banho e tô aqui agora fazer minha tapioca meu café da manhã agora eu coloco queijo uma fatia de mussarela e banana da terra que eu adoro meu café da manhã geralmente é assim é tapioca e uma xícara de café tá que eu tomo uma xícara para a gente a metade de uma xícara de café e agora deixa o papar tá tá com a cara deliciosa eu amo tapioca agora você se lembra que eu falei com vocês da água bebi uma garrafinha de meio litro e agora continuam os cuidados né porque porque durante o dia eu comprei essa garrafa aqui lá na sua alegria tá vamos lá ver o vídeo quem não acompanha o vídeo a nossa alegria eu comprei esse essa garrafinha aqui para pôr água que é um litro e 600 ml tá aí eu tomo essa garrafinha aqui durante o dia tá é a quantidade boa para viver e à noite quando eu vou para a zumba eu levo essa aqui também então eu bebo dois litros e dez de água mais ou menos não mais dois litros e dez de água por dia isso faz com que o corpo da gente ele hidrate muito bem com que também a gente perca muita gordura suor tonifica o corpo ajuda muito né então eu bebo agora eu vou beber depois do café da manhã eu pego dois copos essa aguinha aqui e aí quando é dez horas eu bebo de novo e assim vai quando tem dia que quando a três horas da tarde já acabou essa água tá confesso a você já acabou porque eu bebo muita água são camilo gente gente é muito bom tanto para os olhos cabelo pele o organismo se é muito bom eu bebo muita água muita mesmo então vou lá que agora é hora de trabalhar tá agora é 8 40 vou trabalhar hoje home office trabalhar em casa tem muita coisa para fazer não tem um ótimo dia agora são 13 horas tá uma hora da tarde eu vou almoçar e aqui tem dois ovos cozidos um pouquinho de feijão um pouquinho de arroz pepino que eu amo alface que eu amo e batata da terra é feita na panela tá eu apenas deu uma aquecido na panela e coloquei ela foi uma delícia e suco de maracujá que eu só tomo suco eu não gosto de refrigerante tá aí geralmente almoço assim tá o ovo um frango uma carne e as porções é sempre assim muita salada e pouca pouco arroz e feijão eu vou almoçar um pouquinho mais tarde mesmo porque gente olha o picolé porque como eu começo a trabalhar quase nove horas aí eu adianto bem as coisas e depois eu vou e almoço sabe e eu amo comer salada vocês não fazem noção então lindezas acabei de almoçar agora como eu não tenho hoje que sair para fazer atendimento a cliente eu ir para o fórum aí que eu vou fazer já botei um vídeo ali no momento que eu fui guardar o prato lavar a louça né eu já botei um vídeo já para subir para o youtube e vou deitar descansar meia horinha 40 minutos que eu faço toda tarde descanso um pouquinho como hoje não tem coisas para fazer fora né externamente aí daqui a pouquinho eu retorno para o trabalho ali sentar na frente do computador ficar de castigo até 16 e meia que eu geralmente faço assim trabalho até 16 e meia aí depois eu vou pra zumba quando tem zumba ou eu pego e descansa um pouquinho em casa mesmo fica até umas 8 horas sem fazer nada tá então a gente descansar um pouquinho tá tá da tarde e eu tô tomando minha aguinha gente vou mostrar pra vocês como é que tá a garrafa já vou mostrar um pouquinho tá acabei de escanear alguns documentos trabalho já tá bem adiantado graças a deus agora quatro e meia da tarde eu vou fazer meu lanche mostrar pra vocês meu lanchinho da tarde que é que eu como a tarde gente geralmente é banana sempre tem banana nunca falta banana em casa sempre tem banana e abacaxi picadinho tá que eu amo e agora eu vou lanchar tinha todinha tá me sentindo super cheia pra aí entendeu adoro comer fruta pra ter um hábito já desde criança com muita fruta então tipo assim pra mim não é sacrifício comer fruta comer legumes comer folha porque eu fui criada comendo assim entendeu então pra mim habitual tô mostrando pra vocês porque por direct várias meninas estão perguntando crise como é que você se alimenta minha alimentação é sua alimentação normal tu tá entendendo não tem nada assim de não tem uei nunca tomei uei não tem nada desses formulados esses negócios não tem entendeu ela alimentação simples lindeza já é seis e cinquenta da noite e eu tô me arrumando agora pra pra zumba já tomei banho botei a roupa já com meu macaquinho e vou mostrar pra vocês já bebi a água todinha tá um litro e seiscentos de água mas meio litro então dá o que dois litros e dez né de água já consumido hoje e ainda vou levar mais uma garrafa de meio litro agora pra zumba vamos lá lindonas vamos pra zumba agora gente que dia foi esse puxado mas graças a Deus por tudo né agora é hora da zumba vamos só falta calçal tênis agora minha companheira inseparável que aguinha né mas meio litro e assim tô sentindo o ouvido doer tá gente tem um pavor de dor de ouvido que eu só tive uma vez na vida e tá latejando não sei o que que é isso esse tempo seco acaba com a gente né coisa terrível pedir a Deus pra não ser nada grave pra não ter que não tô rindo né gastar uma bufun falar né então bora correr e aí 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 Tem nada de extraordinário, né? Vou mostrar pra vocês e aí a gente finaliza o vlog Porque vem da segunda etapa Agora que eu vou estudar, tá? Tá bom, nem Deus? Agora que eu já tomei banho, gente Já botei meu cuscuz no fogo Vou comer um cuscuz sem glúten Um cuscuz de farinha de arroz sem glúten Que é uma delícia Que eu adoro comer de noite, tá? Com café, ovo Vem cá pra vocês verem Eu já tô aqui, minha filha, com minha roupinha, ó O meu... esse aqui é um roupão Que eu ganhei da minha amiga de aniversário É a coisa mais chique Eu amei, gente Todo dia quando tá um banho de noite eu visto isso Adoro, obrigada, viu, nega? Amei Cuscuz É uma delícia, gente Sem glúten E é muito saboroso Eu amo cuscuz E aqui tá o ovo mexido No antiaderente sem gordura, tá? E essa vai ser minha refeição da noite De cuscuz De coco Sem glúten Com ovo mexido E café Vou colocar aqui na minha xicrazinha Olha o grau de intimidade, gente Cansadinha aqui Mas acabei de comer meu cuscuz com ovo Como vocês podem ver Minha alimentação É uma alimentação normal Não tem nada de... Diferente assim, né? Porém, eu sempre comi coisas saudáveis Então, pra mim é um hábito, entendeu? Eu não tenho um hábito de comer hambúrguer Essas coisas assim Então, pra mim não é sacrifício Me alimentar dessa forma, né? E vocês viram as atividades que eu faço Durante o dia Faço a caminhada Algumas exercícios pela manhã E à noite Duas ou três vezes por semana Eu faço a Zumba, né? Que é Zumba Fitness Também tem exercício aeróbico Tem um monte de coisa E é muito bom E eu gosto de fazer Aconselho a vocês a fazerem também Atividade física Porque faz um bem enorme, né? Quem me acompanha lá nos stories Sabe o que eu converso com vocês Que eu sempre falo A respeito de atividade física E é muito bom, tá? E beber muita água Não esqueçam de beber água, gente O líquido faz um bem enorme pra saúde, tá? Lubrifica os olhos Faz com que você tenha hidratação do seu corpo A pele fica bonita É outra realidade, né? E o cachorro late, gente E agora eu tô aqui já estudando, tá? Tô vendo minhas aulas Deitada aqui na cama Vou mostrar pra vocês E eu acabo aqui o vlog, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, dá o curtidazinho aí, tá? Comenta o vídeo Compartilhe com quem vocês queiram compartilhar, tá bom? Compartilhe com as amigas E eu vou acabar agora Que eu vou estudar, tá bom? Beleza Fiquem com Deus Aí eu estudo até as 11 horas Tá bom? Beijo E assim é meu dia Tchau Tchau